E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no descesso hoje vamos fazer mais um tutorial do f15e striker vamos fazer mais um tutorial do f15e striker o título deve ser alguma coisa como é alvo em movimento ou arma na laser eu nem lembrei qual título que eu coloquei mas com certeza vocês estão aqui para ver esse tutorial então deixa eu parar de conversar fiado aqui vamos carregar a missão aqui é vamos voar hoje no mapa do sinai pessoal é aquele mapa bonitão lá não é não é tão bonito igual mapa de nevada não mas dá para o gasto mapa do sinai alvo em movimento é gbu 54b let's fly mais vamos voar E aí beleza beleza já estamos aqui dentro da missão deixa eu pular lá para dentro a beleza estamos na base de com a base aqui mesmo é acho que é rabati rabati Ramon Ramon Air Base é vamos lançar a bomba com alvo em movimento nesse alvo aqui ó nós recebemos uma dica que ele tá descendo a estrada ali já colocamos um plano de voo aqui vamos decolar rapidinho aqui pessoal peraí deixa eu decolar rapidinho aqui posso ir irmão opa bora lá deixa eu correr aqui por vir ficar bem curtinho pessoal e apesar de ser uma coisa simples é um lançamento de armamento sabe como é que é né pode brincar não a mão é bem nossa amanhã aqui tá bonita eu não sei para vocês é infelizmente o tubo não mostra tudo que a gente grava aqui né fazer o que né podia que o tubo mostrar que eu tomou que eu tô vendo é que essas vão ficar vidrado obrigado eu soube rapidinho e a princípio eu vou vou pausar nessa mesma nessa mesma pista se não falha a memória é mesmo deixa eu só adiantar ligar um negócio aqui atrás aqui atrás já que eu não posso ficar aqui atrás igual lá no apache né e lá no apache nós já tem um copiloto aqui tá nem só eu peço na data de hoje nem se sabe se o pessoal da razão vai terminar esse módulo aqui é laser ligado e já temos autorização já vou deixar no modo de navegação aqui para facilitar mesmo para lá let's fly vamos voar o pé na taba quando diz o outro e ao som do motor aí eu tô com fone vocês não estão aí compre cor é só aumentar o som que você vai escutar a mesma coisa que eu tô escutando sobe barata grande pouso flap dá uma trimadinha aqui beleza tá bom agora vou deixar você assim já vou ligar armamento aqui para ganhar tempo vamos tirar que eu não preciso toda essa potência aqui não olha o som da máquina olha o 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 Bocheva aqui Beleza, beleza, beleza Só ligar minha Minha viseira de sal aqui Sem viseira Com viseira Vamos subir Vamos subir Vamos gastar dinheiro do contribuente Doze mil Nossa, essa máquina sobe rápido demais TSS World F15A Striker Estamos fazendo tutorial de lançamento De alvo em movimento Vamos usar GBU54B Essas crianças aí 18 mil Beleza Ah, eu tava vendo no manual lá É... Esse dia eu fiz um comentário Quanto ao... É... Distância do laser Parece que você não pode ficar acima de 25 mil pés não, viu Eu ainda vou fazer uns videozinhos ali Só pra testar Só teste interno 25 mil pés é muita coisa É o laser desse caboclo aqui Não dá conta não Mas que é um dinossauro, né pessoal Vocês vão ver a hora que chegar o F4 Hehehehe Esse aqui pra você interpretar Interpretar O radar A terra dele Nossa senhora Tem que fazer curso de mão de nave Deus me livre Deu as manchas lá Que o cara Se não tiver em cima do ovo Ele não sabe o que que é, viu Quando chegar o F4 Então Deus me livre, viu Deixa eu pegar um atalho aqui Passar pro waypoint 3 Não Eu falei 3 Beleza Vou ficar a 22 mil pés aqui Tá bom demais Deixa eu só Ligar o piloto automático Aqui pessoal Dá trabalho pra esse cara aqui Deixa eu ficar só Administrando aqui Olha lá O waypoint Pera aí O waypoint 4 Aonde está Vou jogar O sensor Isso aqui é uma estrada Dá pra vocês verem Aonde o waypoint 4 está Ah, é uma estrada Então dali em diante Nós vamos começar a rastrear Deixa eu ver Olha ele aqui Todo feliz da vida Esse é o all Deixa eu ver O que que eu preciso adiantar aqui Ah, armamento Deixa eu adiantar no armamento Aqui não é nada não Mas M Armamento AG GBU 54B Eu sei Desconsidera isso aqui Vem no menu Menu M3 SMRT As crianças aqui Como vou lançar só uma Tanto faz Tanto fez Ele já está indo Para o waypoint 4 Eu vou passar Para o modo AG E vou diminuir A potência Eu vou ter que procurar O alvo Né Pode Deixa eu colocar Ele em soi Aqui É O CDS Tem de estar Habilitado Expande Habilitado Laser Ligado Alas Alas Significa que está ligado Pessoal É Onde está ATR Você vai colocar PT 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 Né PT de partido Trabalheça Não Aqui todo mundo Trabalha todo dia PTRK Vamos colocar Essa tela Em soi Já está Vou dar um zoom Vamos ver Se eu acho O caboclo Aqui Você pode Regular As texturas De luzes Ah é Peraí Esqueci de falar É Cadê Cadê O comando Principal Que você vai usar É esse aqui É o Action Depress 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 Desde que o PT RK O PT RK Esteja selecionado Eu já estou vendo Um pontinho ali Deve ser ele Deve ser ele Não Vai ser ele A única coisa Que está ali Agora E aqui é complicado Vem pessoal É complicado E ainda estou longe Ainda Olha lá Você está vendo Só o que ali Nada Se fosse o A10 Dava até para ver A cor da placa Do cara Pegou não Pegou não Pegou não Pegou não Está longe ainda Aqui Selecionado Selecionado E é complicado Tem hora Que ele só trava Quando está em cima Dele Pegou não Pegou não Pegou não Pegou não É assim mesmo Pessoal Daí para pior Viu Pegou 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 Já transfere rapidinho Que aqui É Transferindo Beleza Aqui Já pode lançar Desligando O piloto Automático Bomba Descendo Ele até Trava Mas Bem Sim Se você Não tiver Paciência E tiver Bem devagarzinho Passa por ele Impacto em 40 Olha lá Travado Agora Dá para ver Até o cano Do canhão Lá Mas lá Você está Em cima Né Mané O bom Que o laser Não Destrava Agora Agora o resto É manter A janela De visualização Pega 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 Pegou Desligando o laser Ha Alguém tem alguma dúvida? Morreu Estolamento Pronto Pessoal Acabou a festa Oh meu Deus do céu Quanto que foi de gravação Aqui De 15 minutos Hoje De ação Tá bom Para hoje Né Pessoal Tá bom Demais Vixe Eu estava Iando lá No fórum Lá O pessoal Estava Crevando Cabeça Falei E eu Faço isso Não Desliga Voltar Voltar Para a base Agora É isso É pessoal DCS F15 É a striker Fazendo Tutorial De armamento Guiado A laser Com alvo Em movimento Uma bombinha Só Só para a gente Praticar Voltando Para a base Agora Eu só vou Pausar Obrigado Para a base Para a base Para a base Para a base Olha o sol Uhul É, agora é voltar pra casa Tomar o lanchinho E aguardar o próximo chamado Ahahahah A primeira vez que eu fiz esse vídeo de Alve Movimento Rapaz, foi uma briga O trem não travava nem com reza brava Falei, Jesus do céu Ah é, eu tava comentando Todo mundo tá sabendo que na data de hoje Mês de abril O pessoal da Razeban tá brigando lá com a Dynamic Ah, vocês não pagam Eu não sei o que é É, foi sei que o problema é dinheiro Qual é o problema eu não sei Foi sei que a coisa tá feia lá Se brincar nem vai terminar esse módulo aqui Se bem que eu tô fazendo um terror danado Deve ser estudo não pessoal A base está à minha direita, né Ah ela aqui, ó Bem aqui no mouse Tô perdidão aqui Tô perdido Runway 25 É mesmo? Deixa eu dar uma paradinha aqui, se não é o passo da pista, ainda estou carregado e pesado, agora que eu lembrei, se eu for com tudo, eu só vou parar no final da pista, esse caboclo aqui é difícil de parar, ele gosta, ele gosta, é, esse freio lá no F-15 é mais, mais prático, eles deixaram ele aqui só no tablet, você só sabe que ele está aberto ou na mão ou no ouvido, posso autorizar né, câmera, posso pausar né, acho que é vinte, vinte, vinte e dois eu acho, e aí 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 em casa eu não faço isso em casa deixa eu cortar aqui ver aí deixa eu ganhar tempo aqui o pessoal lá da torre deve tá arrancando os cabelos que é que aquele maluco tá fazendo ali pelo amor de deus deixa eu fazer um gato aqui e faz isso em casa não pessoal não pode não e deixa eu parar por aqui oi 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 e é isso aí é pessoal dessa é a sua f15 ea stracker fazendo o lançamento para tomar um ar aqui Pera aí, cadê o C? Tomar um ar. Ah é, deixa eu falar um negócio aqui, pera aí. Tá vendo o piloto tremendo aqui? Eu até comentei isso lá no fórum do DCS. Uma das versões do Steam aqui, que é essa que eu tô... Eu acho que essa aqui é a MT. A MT treme. A outra versão normal do Steam não treme, filho. Não sei por que é isso. Quer ver? Olha lá. Aí eu postei lá e o pessoal... Um assinante do fórum disse... Ah, o meu da Steam também treme. Só que ele não falou qual versão que treme. Se é o MT, se é o normal. Coisa do DCS, pessoal. E o DCS normal comprado lá na Dynamic também treme, viu? Qualquer uma das versões. Valeu, pessoal? Naquele esquema, gostou do vídeo, pode dar um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas por favor, compartilha o vídeo. Esses vídeos do DCS, se vocês não compartilharem, não chegam pra todo mundo não. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.